Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo pra sair e continuar, beleza? E bom, eu só vou conseguir sair desse lugar aqui, galerinha, se vocês deixarem o like, se vocês não deixarem, eu nunca mais vou conseguir sair daqui, galera E eu nunca mais vou conseguir gravar nenhum vídeo pra vocês, porque eu tô aqui nesse lugar Então, por favor, galerinha, se a gente tiver muito, muito like, eu consigo sair ainda hoje pra fazer mais um vídeo pra vocês Então, meu, deixem o like aí e mandem pros seus amigos, porque se vocês não mandarem, eu não vou conseguir, galerinha Eu só vou ficar sem vídeo, então, velho, deixa o like aí no canal, porque é muito importante, beleza? E é isso aí, galera, eu agora vou dar um jeito aqui, porque eu preciso sair daqui, eu preciso sair daqui, beleza? Então, deixem aí embaixo nos comentários, como eu posso sair daqui, alguma ideia, alguma sugestão, galerinha Porque esse lugar aqui é muito assustador, galerinha, sério Então, eu conto com vocês, agora eu vou falar baixinho, porque tem algumas pessoas me ouvindo Ah, aquele cara, aquele policial, que raiva Mas mal ele sabe que tudo isso era parte do plano Ele acha mesmo que eu iria ficar ali tranquilo, dando bobeira Com, tipo, assim, tranquilo, sabe? Mal sabendo que eu sempre quis estar nessa cela Porque além de eu não precisar mais cavar Eu vou conseguir tudo, eu vou conseguir a minha liberdade agora Eu vou conseguir tudo, tudo que eu sempre quis, tudo, tudo, tudo Agora, eu só preciso saber aonde que foi feito aquele buraco Bom, deixa eu ver, será que tá aqui embaixo? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, vamos ver Tá, aqui não é, né? Bom, deixa eu ver aqui nesse lugar Deixa eu ver Aqui, 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 também não é aqui Opa! Parece que eu encontrei, né? Ai, ai, tudo isso, tudo isso era parte do plano, tudo isso Beleza, agora eu tenho que tomar cuidado pra ninguém tá me vendo Bom, não tem ninguém perto da minha cela, beleza Beleza Beleza, é exatamente aqui É exatamente aqui que eu queria estar Porque agora eu tenho muita coisa Eu tenho um telefone pra falar com as pessoas lá de fora Eu tenho um explosivo Mas esse explosivo não é qualquer explosivo Isso daqui faz um estrago Mas um estrago Eu até vou deixar um pouquinho longe daqui, né, da minha mão Porque vai saber o que pode acontecer, né E agora eu tenho essas roupas aqui também E eu acho que ninguém vai conseguir me reparar que sou eu, né E também agora eu consigo cavar novamente Isso é muito bom, tá Tudo bem, aonde será que agora estão as outras coisas? Bom, aqui não está Eu não sei o que é isso Será que é a energia da prisão, digamos? Bom, não sei, né Bom, deixa eu cair aqui Será que é aqui que eu queria ter Eita Eita, eu acho que eu fiquei preso agora Não Tá tudo planejado Tudo mili... Milimitramicamente Planejado Tudo planejado Tudo planejado Será que é ali que eu caio agora? Será que é ali que eu caio? Ai, meu Deus Eu espero que você esteja fazendo a coisa certa Tá, tudo bem Cheguei em algum lugar Dinheiro eu não quero Dinheiro eu não preciso agora Eu não quero Eu não quero isso Eu quero é sair desse lugar Ai, meu Deus do céu Mal posso saber Mal posso esperar a liberdade Liberdade, liberdade, liberdade Será que é aqui? Será que é aqui? Volta? Será? 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 Deixa eu ver Vamos subir Vamos subir Eu espero que você Eu posso até ver a luz Eu posso até ver a luz lá fora Meu Deus do céu Quanto tempo eu não vejo isso Quanto tempo que eu não vejo isso Quanto tempo que eu não vejo isso Será? Opa Eu vim parar em algum lugar Eita Que lugar é esse? Que lugar é esse? Esse lugar aqui não tava planejado Esse lugar aqui não estava planejado de jeito nenhum Bom Eu acho que eu tenho que passar por aqui, né? Eu só acho que eu tenho que passar por aqui Não posso Ai, meu Deus Que lugar mais Sei lá Que tem muita umidade Tá cheio de Sei lá Mofo nas paredes Será que esse é o lugar certo? Que eu tinha que Eita Acendeu algum dispositivo de movimento aqui Será que vai acontecer alguma coisa? Bom Tem um lugar aqui Será que ele tá dando certo? Será que o meu plano tá dando certo? Será que tá tudo como eu sempre imaginei? Será? Será? Será que tá tudo como eu sempre imaginei? Será? 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 Ai, meu Deus do céu Vamos ver Vamos ver A liberdade A liberdade A chuva Ai, meu Deus do céu Como eu sonhei com isso Como eu sonhei com isso Como eu sonhei Como eu sonhei Mas Eu prometi pra Pra aquele cara Que eu Iria ajudar ele Eu não posso simplesmente Sair daqui Como se nada tivesse acontecido Eu acho que eu vou Voltar lá Eu acho que eu vou voltar lá E vou salvar ele também Porque eu não posso deixar ele pra trás Ele Ele se juntou a mim no plano Seria muita falta de caráter Eu meio que Deixar ele aí, sabe? Só porque eu consegui Então eu já sei o que eu vou fazer Eu vou pegar alguns Alguns Algumas pedras Tudo mais E vou voltar lá Eu vou voltar lá Eu não posso deixar ele sozinho Eu tenho que ajudar ele Será que aqui eu consigo entrar? Será que aqui eu consigo voltar Pra minha cela? Será? Será? Vamos ver Vamos ver Vamos ver Eu espero que sim Eu espero que sim Ninguém me veja Será que eu consigo voltar pra lá? Pera 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 Eu não faço ideia Aonde eu tô Eu não faço ideia Em que lugar Que eu tô Nessa prisão Sério Eu só espero que Dê certo Tá Onde que é aqui? Opa Que lugar é esse? Ai Ai meu Deus Meu Deus Calma Calma Eu tô perto Eu tô perto Da minha cela Eu tô perto da minha cela Minha cela é ali Calma Eu não posso deixar que ninguém me veja Eu não posso deixar que ninguém me veja Calma 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 Beleza Beleza A minha cela é por aqui É por aqui É por aqui Calma A minha era que não tinha luz Então será que tá mais ou menos aqui? Não 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 Mais ou menos do outro lado É do outro lado É do outro lado Calma 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 Será que é mais ou menos aqui? Não Não é aqui Tá É mais ou menos aqui Tá Eu tenho que cair certinho na minha cela Calma 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 Por aqui Boa 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 Eu espero que isso dê certo Eu espero muito que isso dê certo Sério Não Calma Eu tô fazendo besteira Eu tô fazendo besteira Calma 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 Isso 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 Calma Tá Tô numa cela Tô numa cela Calma 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 Acho que a minha cela é lá do outro lado É lá do outro lado Aqui Aqui A minha cela Aqui 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 Isso 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 Agora eu tô tendo que voltar ali pra cima Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Agora finge que nada aconteceu Finge que nada Aconteceu E agora eu só tenho que começar a fazer um buraco Um túnel Lá pra Do Trevor Porque eu preciso ajudar ele também Cara Ele foi um cara que me ajudou muito Então eu vou começar a fazer um grande túnel Até a cela dele E aí sim a gente vai conseguir fugir daqui A gente vai escapar dessa Eu tenho certeza que a gente vai conseguir Ai meu Deus do céu Opa Onde que deu aqui? Só tenho que tomar cuidado com esses lugares assim Pra ninguém acabar me vendo né Tá tudo bem Deixa eu fazer então pra lá Porque eu preciso ajudar o Trevor agora Eu vou te ajudar amigão Pode ficar tranquilo Que eu tô indo te ajudar Fica tranquilo Fica tranquilo Que eu vou conseguir Trevor Eu vou conseguir A gente vai escapar daqui juntos 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 Opa Cheguei em mais um lugar Que lugar é esse? Bom Esses lugares aqui dão acesso pra algum lugar velho Será que eu dou uma olhada? Alguma olhada e tudo mais Pra ver certinho o que acontece aqui Ai é tampado É tampado Olha isso Tá tudo bem Eu vou continuar Na verdade eu vou voltar pra minha cela agora Porque daqui a pouco eu acho que é a revista E aí eu começo certinho Depois eu volto certinho A cavar E ajudar o Trevor Porque eu vou ajudar ele a sair desse lugar Eu vou ajudar isso Agora eu tenho que tirar essa roupa também né Não posso tá vestido assim Agora é só fingir Que nada aconteceu E ficar aqui tranquilamente né Ai ai